Olha, então, mas assim, Crois, é que assim, a gente fala... Mas o resultado, só pra definir, o resultado é muito bom, tá? Independente, ganhamos fora do Bragantino, que é um dos candidatos ao título, com os reservas, né? Vamos colocar assim, com os reservas, foi um bom resultado. Isso que eu falei, jogou Thales, Magno, Pedro Raul e Giovani? E Giovani. E Giovani. Não, cara, mas assim... Cara, a hora que saiu os gols, o segundo gol, o Pedro Caixinha tá assim, ó. Caralho, o que que tá acontecendo? Que isso, esses caras? Que isso? É, é louco, eu acho que veio. Não, então, mas é certo fazer isso, com a Sul-Americana, né, cara? Ah. Não dá pra... E tá dando sorte, porque lembra que a gente discutiu aqui, que o Matheus falou? Tem que abrir mão. É. Tem e não tem, porque não é tão fácil. Mas, isso é por entrelinhas que a gente falou aqui hoje, a gente falou que os caras... A gente jogou essa conclusão, né? E é o que tá fazendo, e tá funcionando, por incrível que pareça, o Stavos Faltz. É, é que assim, eu... Que de novo, a gente chega na questão do Bragantino de novo, que o Bragantino não consegue ser decisivo. Pega o time grande, qualquer fase aí, o importante, toma a taca. É... E aquele negócio, a gente fala, cara, parece que os caras do Bragantino não tem obrigação nenhuma de nada. Mas não tem. Uma porca... Tem a obrigação dele é não cair e disputar o Matamata ali, até passar de fase do Matamata. Então, eu acho... É, disputar o Matamata. Disputar o Matamata. E ficar num G8 ali de brasileiro. Porque assim, eu vou te falar, eu acho, eu acho triste isso aí, pô. Triste pra quê, né? Porque se você tá fazendo dinheiro, vendendo os caras e contratando o cara barato... Mas é que o Bragantino é um... O Bragantino, não esse aí, o Bragantino... Ou de... O Prime. Ou de... Tem torcida, gente. Tem, pô. Sabe? Então, essa galera tá ali. A galera da cidade. Só que esse time que a gente vê... Que antes tava na Série B. Só que não, mas era o time da Série B, né? Sempre tava lá. Então, você prefere ser um coadjuvante na Elite ou você ser o protagonista... Você quer vender sua alma ou não? Não... Cara, então, cara... Essa é a pergunta. Eu não sei. Entende? Eu não sei. É difícil, Zé. É, porque eu nunca tive esse sentimento. Então, eu te garanto, Zé. Eu acho que qualquer torcedor... Eu acho que o Bragantino é Elite, né? Não, não, mas depende. Protagonista no nível abaixo? Não, não, mas depende, gente. Não, eles... Nem a questão de protagonismo, porque não era protagonista, mas é... Não, mas um, dois protagonistas, vai. Sabe o que pega? Existe uma parada que é um sentimento de pertencimento ao estádio e tipo... Mas é... Não, mas é por claro. A ponte preta. Cara, os caras estão de boaça. Sim. Sendo... Óbvio que eles querem ir pra primeira. Sem ser os protagonistas do nível abaixo. Mas, tipo assim, eles sabem onde é a disputa. Uhum. Mas são duas coisas diferentes. Mas eles não trocariam isso por ser o coadjuvante vendendo a alma, não. Tá, mas isso, esse bagulho de vender a alma é a parada. Depende da maneira em que você vai ser o coadjuvante. Isso. O que aconteceu com o Bragantino, pra mim, é terrível. Aquele ali não é o Bragantino. Que escudo é aquele? É, sim. Eliminaram aquele Bragantino. A cor é diferente, pô. Não existe isso. Então, a troco disso aí, pra mim, eu prefiro amargar sendo fodido e continuar com o meu clube e com o meu escudo. Pra virar isso aí, porque... Inclusive... O que aconteceu com o teu Bahia, perfeito. Exato. Porque você subiu o patamares e é o Bahia que tá lá. Continua, exato. Não é o Bahia Red Bull. Não, não é o Salvador City. Entendeu? Exato. Se virar o Salvador City, você preferiu o quê? Ficar o Bahia, claro. Então, viu? Essa é a palavra. Cara, a gente recebeu o cara aqui, que acho que torcia pra portuguesa, ele falava, ó, eu vou lá e assisto e tô amarradão e tá tudo certo. Imagina, pegar a portuguesa e tirar a gota na draga, tá? Olha o que aconteceu com a portuguesa. Vai tirar ela, vai ser a portuguesa de São Paulo, vai mudar tudo, tirar as cores da lusa, vai virar um bagulho vermelho e preto, igual o Flamengo. Porra, melhor continuar a lusa que tá, porque você vai matar esse tipo. Não, inclusive isso aconteceu, um dos clubes do grupo lá, o Salzburg, na Áustria, eu acho que é o Salzburg, pode ser o Leipzig, mas como são todos iguais, eu não consigo fazer, mas eu acho que é o Salzburg na Áustria. Os torcedores fanáticos refundaram o clube com as cores antigas, com os clubes antigos. É o Leipzig? Acho que é o Leipzig. Pode ser o Leipzig. É, que são todos iguais, eu não consigo. Eu acho que é o Leipzig. Não, eu acho que é o Leipzig, porque o Salzburg é a origem da Red Bull, né? É a cidade da Red Bull, eu acho. E aí, o Leipzig, então, enfim, um dos times, foi refundado e chegou ao ponto deles se enfrentarem na Copa. O refundado com o antigo. E a torcida lá, com as cores antigas e tal, muito louco. Muito louco, muito louco, é isso. Pô, é, e aí eu acho... É o Salzburg, ó, tô falando que é o Salzburg mesmo. Mas o que você acha disso aí? Do quê? Dos clubes de... Não é? Clube empresa. Não, eu acho isso, cara, eu acho que assim, aí eu tô dizendo pro torcedor, não seria nem pro clube, tá? Mas para o torcedor, você... Cara, o sentimento vai embora, pô. Você não é mais aquilo ali, né? Sim, sim. É, esse é o exemplo da Ponte Preta do Guarani, é um... Que eles ficam ali sempre e tal, mas porra, quando tem clássico... Isso tá animal. E pô, pra eles, o que é o Paradeiro é o Copa Paulista, pô. Quando tem o Copa Paulista, caralho e tal. E não tem o Bragantino, nem isso mais tem, cara. E aí, eu acho assim... Verdade. Todos os jogos foram muito equilibrados dessa fase, tanto sul-americano quanto libertadores. Mas pra mim, esse aí tá definido já. É Corinthians classificado pra mim. Eu acho que o Bragantino tem nenhuma condição de reverter isso no Itaquera, porque pra você reverter essa porra, você tem que chegar lá gigante, irmão. Você tem que chegar lá maluco pra fazer... Tem que fazer com o Palmeiras, fez com o Flamengo em casa. Só que o... Mas fora, né? Fora. Só que o Bragantino não vai assim nunca. Sabe qual é? É foda. Mas eu acho que o foda é que, tipo... E vocês lembram o que o Pedro Paxinha falou quando ele veio aqui? De disputar título. Gente boa pra caramba, o Paxinha, hein? De disputar título, vocês lembram? Que é daqui a três, quatro anos. É, tá muito de boa, tá ligado? Mas aí eu acho que mudou muita coisa, porque assim, ele perdeu muitos jogadores. Sim. E não tem como você chegar e disputar título daqui a três, quatro anos. Não dá, você perde. Ele veio aqui no ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado, é. Foi quando ela tava brigando pra ser campeão, pô. É. Não, aí que tá, cara. E ele falou foi bem. A minha média é 1.6 pontos, sei lá. Quando o seu time do nada... Imagina uma Bragantino, do nada, eu pulo em segundo lugar. Né? Que foi ano passado. Irmão, tem que ter uma mobilização no seu clube inteiro pra vir. Olha pra essa oportunidade aqui, vamos tentar, pô. Por que não? E dava. Não, porque eles continuaram igual. E dava pra caralho ano passado. E dava, eles continuaram igual. E aí caiu, pô, e tal. Bom.